É só ligar e falar que é meu telespectador. Um homem em Minas Gerais foi assassinado a tiros no início da manhã dessa segunda-feira na movimentadíssima avenida Raja Gabalha, no bairro Estoril, que fica na região oeste de BH. De acordo com a polícia, o suspeito chegou em um carro prato e atirou. Os disparos acertaram as costas e a cabeça da vítima, que morreu no local. Olha só. O crime foi na avenida Raja Gabalha, na região oeste da capital. Os tiros foram ouvidos de longe. Começou lá, o cara atravessou a rua e veio, chegou ali, cabalha. Quando eu subi aqui, não tava subindo esse cara ali, que a gente fica sentado ali, já tava estourando o cara lá. Aí, se contou a arrancada de carro, porque aqui é silencioso de madrugada. Eram quase seis horas da manhã quando, segundo testemunhas, o homem que saiu daquela rua que dá acesso à Vila Leonina veio para este ponto de ônibus, aqui na avenida Raja Gabalha. O homem de 36 anos esperava tranquilamente pelo coletivo para seguir para o trabalho quando um carro de cor clara emparelhou. Segundo informações de pessoas que trabalham na região, a vítima ainda correu, atravessou a rua e conseguiu descer cerca de 300 metros, até o ponto onde se encontra aquela viatura da polícia. Lá, ele foi executado. Um colega meu que tava no plantão aí, que ouviu só os disparos aí, acho que um carro virou e foi atrás dele. Acho que por volta de 5h20 da manhã, o pessoal não tá tendo, né, consciência de mais nada, né. Não tem temor também. Tem não, tem não. Tem impunidade, né. Nesse momento, chegando um parente da vítima, é uma moça, ela fica desesperada, desesperada ao ver o corpo ali no chão. A gente, é irmão da moça, pelo jeito, é irmão da moça. Ela quer chegar perto do corpo, mas a polícia não deixa. Me solta, me solta. O homem assassinado era Antônio Miguel da Rocha. Segundo parentes, ele trabalhava como cuidador de animais no Ibama. A polícia apurou que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto, em uma ampla ficha criminal. Há passagem, realmente, por tráfico, associação ao tráfico, crime de trânsito, em princípio, de outros delitos também. A motivação ainda é desconhecida, né, e é muito cedo a gente afirmar qualquer que tenha sido a motivação dos autores. O morador da Vila Leonina, que pediu para não aparecer, afirma que o homem morto era patrão do tráfico na vila e que estava em guerra com outros traficantes. Acho que foi guerra. Por quê? Quem era a vítima aí? Antôniozinho. Antôniozinho, que era violento? Era. Matava? Matava. Segundo a perícia, ele levou três tiros, na cabeça, nas costas e no ombro. Vizinhos contaram que Antônio tinha mulher e um filho de apenas dois anos e afirmam que ele criou dois sobrinhos que estavam abalados no local do crime. O corpo foi levado para o IML da capital. Com base no que nós ouvimos, eu não posso firmar meu convencimento, desculpa, sobre a fala de um entrevistado, peço licença por poder fazer isso, mas plagiando, até mesmo a mim, se é que isso é possível, é o tribunal do crime que não tem recurso, não tem apelação, não tem. O homem foi.